Grande Neymar, tive o privilégio de trabalhar contigo, foram poucos tempos no Santos, da sua chegada lá no pré-olímpico, mas vi ali um menino alegre, talentoso, com grande potencial, fiquei contente mesmo sendo um período curto de conhecer, ver, observar nos trabalhos, do dia a dia e nos jogos, da tua capacidade, daquilo que você representa. E hoje, em especial, que você, dentro dessa Copa do Mundo, se consagre, menino, que você consiga realizar aí os seus objetivos, faça excepcionais jogos, chame, drible, pife, dê assistência, seja companheiro, pense no coletivo, volte, marque, drible, jogue com raça, que é o que nós aqui hoje, como torcedores do Brasil e conhecendo você, sabemos aí daquilo que você é capaz e com certeza irá fazer. Vamos para o sexto título e vamos carimbar o teu nome de vez, um dos melhores jogadores do mundo em Copa do Mundo, faça aquele gol que você fez aí com o Santos e o Flamengo, limpe todo mundo, vamos esquecer o gol do Maradona, do Pelé e lembrar do seu. Um grande abraço, Neymar. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto